A audiência judicial por videoconferência, enviar petições online, depoimentos, tudo isso já é possível fazer hoje de forma virtual e faz parte da realidade do sistema de justiça. Mas para algumas pessoas que não tem familiaridade com computadores e sistemas virtuais, isso pode representar mais do que uma dificuldade de adaptação tecnológica. É o distanciamento dos direitos básicos e foi para ampliar o acesso à justiça que o STJ instalou o PIDE, o Ponto de Inclusão Digital. Localizado dentro do espaço do advogado, o PIDE conta com toda a infraestrutura adequada para a privacidade de atos processuais, como depoimentos de testemunhas, audiências e interação com integrantes do sistema de justiça. Além disso, todos os atendimentos são acompanhados por um consultor qualificado para prestar suporte técnico. A chefe substituta da sessão que gerencia a sala, Priscila Freitas Santos, explica que o serviço tem o objetivo de resguardar os direitos dos excluídos digitais e atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O STJ se preocupou em tornar a justiça muito mais acessível para quem quer que seja. Então, independentemente do nível de escolaridade ou da familiaridade que a pessoa tenha com esse novo mundo digital, nós do STJ estamos prontos para garantir que essa pessoa tenha acesso à nova justiça. O PIDE tem instalações acessíveis e pode ser utilizado por qualquer pessoa com dificuldade em lidar com a tecnologia, seja advogados, partes em processos, magistrados e demais operadores do direito. Para utilizar o espaço, não é necessário agendamento prévio. O PIDE está localizado no térreo da sede do STJ em Brasília e funciona das nove da manhã às sete da noite.